Pô, oi pessoal, bem vindos ao canal. Temos aqui então mais um videozinho sobre Filmora e vamos então falar aqui sobre LUTs. São Look Up Tables. Basicamente são fecheiros que vocês utilizam quando gravam nas vossas máquinas nos formatos Log. Portanto, o C-Log, que é o Canon, o S-Log, que é da Sony, outras marcas têm outros tipos de designação para esse formato, que é um formato de cor de saturado, que depois vocês com estes Look Up Tables conseguem melhorar os vossos vídeos. Eu, como não gravo nada em C-Log, nem S-Log, nem nada dessas coisas. Eu vou usar aqui um vídeo normal e vamos ver como é que isso vai afetar. Portanto, importar um vídeo que a gente já sabe fazer, importe mídia. Não interessa, pode ser aqui estes últimos três, um qualquer, os últimos quaisquer, não interessa. Pegar os vídeos, arrastar para a timeline. Vocês podem ver aqui, tenho aqui já os vídeos. Vamos aqui a este do meio. Este tem bastantes cores, tenho aqui umas corzinhas interessantes. Se eu quisesse usar um LUT neste vídeo, ou em todos os vídeos, que é uma das coisas que este Filmora 9 já vos permite, vocês têm que, primeiro, vir aqui à zona dos efeitos. Tem aqui uma categoria deste lado que se chama LUT, onde ele já tem alguns LUTs que vêm incluídos. Isto vem tudo incluído. Por exemplo, se eu fizer aqui Teal & Orange, meto aqui por cima. Vocês já repararam, já viram? Eu até vou deixar aqui, até vou deixar aqui o meio, que é para vocês verem a diferença. Vocês reparem aqui, ele está com cor Tílio e Laranja e depois, a partir daqui, quando vai acabar o LUTs, reparem que volta à cor antiga. Tílio e Laranja e mudou de cor. Tílio e Laranja e mudou de cor. Portanto, um LUTs é isto que faz. Portanto, permite-vos mudar a cor. Depois, se eu quisesse que fosse em todos os vídeos, eu só tinha que esticar até aqui, e todos os vídeos vão ficar com o Tílio e Laranja, à exceção do primeiro, que está com cor normal, e depois estes façam com Tílio e Laranja. Imagina que eu não queria Tílio e Laranja, queria Warm Film. Venho aqui, mando para cima, obviamente, mando para cima, mas tenho que tirar este. Venho aqui, venho para aqui, meto aqui em cima, e reparem que agora ficou tudo com Warm Film em cima. Basicamente, estes são os LUTs que bem definidos aqui no Filmora, mas vocês têm outra coisa muito mais interessante do que isto, que é apagar isto, e usar este que é o Custom LUT. O que é que é isto? Custom LUT, basicamente, vocês fazem a mesma coisa, põem aqui, e quando fazem duplo clique, vocês podem escolher um LUT que faça um download online. estes são os de por defeito, são os memes que estão lá atrás, mas eu posso fazer aqui, load new LUT, e eu por acaso tenho aqui estes, que são do Peter McKenna, que por exemplo, vou usar aqui o Noir, no ar faço import, e a partir deste momento, estou a usar este LUT nos meus vídeos. Eu não quero este, não quero este, venho aqui, faço aqui, load new LUT, eu tenho mais LUTs, mas pronto, eu vou vos mostrar aqui mais alguns, 50 LUTs, o que é que tem aqui? Um qualquer, ok? Toner, não sei o que é que isto faz, escolhe um Toner. Ok? Pronto, não é tão preto como o outro, mas também é nos tons dos pretos. Vamos tentar escolher um que seja, que não seja, este é os, vamos fazer um load, vamos escolher um que não seja nos pretos. Yellow Burst, isto deve largar os amarelos, exatamente. Bumba, e aí está. Pronto, e assim fico com o vídeo, com os amarelos todos expandidos. E assim, olha aí, com este amarelo, vocês conseguem perceber melhor aqui a diferença aqui, por exemplo, se eu puserem aqui a metade deste, reparem, aqui dá para ver melhor a diferença do que com aquele. Portanto, tudo amarelo, e depois ficou normal. Portanto, tudo amarelo, até aqui onde está o LUT, e depois está normal. Se vocês quiserem copiar este LUT para a frente, ou para vários pedaços, mas ainda querem fazer uma coisa deste género. Um bocadinho amarelo, e depois, edit, copy, tipo um flash. Ok, tenho que selecionar esta layer, tenho que ter a certeza de que estou na layer que eu quero. Faço CTRL V, depois faço mais um bocadinho, CTRL V, e mais um bocadinho, CTRL V. Pronto, e aqui vai-me dar um efeito flash. Há aqui muitas coisas que vocês podem fazer com os LUTs. Basicamente, LUTs é isto, são Look Up Tables, que servem para vocês melhorarem a qualidade dos vossos vídeos. Vocês podem criar o vosso, aplicar aqui, gravarem sempre com o vosso formato de Log, que é um formato de saturado de cor. Depois, sempre que editarem aqui, vêm aqui, aplicam o LUTs e ficam com a cor que vocês gostam. Dito isto, espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes. Que o vosso amigo Speedfire PT, fui!